Painha fala, papai, de bicicleta Sandro, corre de bicicleta aqui ao redor do carro, estou vendo a hora que ele vai dar cedo Pense no desmonteiro com essa barriga que ele agora quer gargar a barriga na bicicleta Olha o cachorro Chega lindo, chega Chega amor, chega amor Só misericórdia Ele está aqui enfiado no patati dele, no calção Seu pai é o que meu filho? Seu pai é o que? É cachaceiro O pai dele é cachaceiro E vovô é o que? E vovô? Estamos aqui, Apolo, novo integrante da família Apolo O que mudou no Erastec? Erastec é outro E Nina, vai pegar Nina? Tem Nina também Vai buscar Nina para tirar foto Vai tirar foto Então ela está no balanço, papai O gato, vai morrer, se eu for o gato O gato, mostra para o meu pai, o gato O gato Vai, a mais nova também, Nina Nina adotada Tem Aztec, Nina, Guguinha E Apolo? Diz, teu pai é o que? Cachaceiro Eita Para fechar Para fechar a filmagem Vovô Cachaceiro Putizinho E Tizinho Cachaceiro E você tem o que? Você quer comprar o que? Quer que Tintia traga o que? Cachando patati Cachando patati Tintia, pai do prazer Da Itália, Cachando patati E aí, tem feira da fioca para comprar o que? Chama a Nina ali Chama a Nina aí, Nina O perfume, Tati Não, o milhone Milhone, sei lá Um café todo Pega o que? Pelo amor de Deus Vai sujeira, vai sujeira do Brasil Oi, Júlia Chama a Nina ali Não, hoje Não, tá bom Vai pescar ela Aqui, a mesa Ficou completa Até agora a Nulinha, quando sentou Acabou tudo Pelo amor de Deus Agora vai tu, Sando, falar Chama a Nina Vai, Sando Vai, Sando Vai, fala alguma coisa para a Sina Vai, Luquina Ela já está ouvindo aqui Vê com a barriguinha, como é que está a língua Ele está fazendo bicicleta Olha lá, bicicleta É, mostra a bicicleta É, o que você está fazendo para perder peso Ele está tomando um arrebalaco Isso mudou a vida dele Ele está tomando um cachaça com uma bicicleta agora Estilo de vida Olha lá Estamos aqui muito felizes com a Luciana Em breve você estará aqui Para comer cuscuz e farinha Vai lá, leva lá em cima para filmar a Louise Se tu quiser parar, eu só estou apertando o vermelho Pronto, para Na cama dela Tá bom